Porto de Maputo fortifica projeto de emprego inclusivo. Saiba como neste programa. Lançado o estudo sobre a situação econômica da pessoa com deficiência em Moçambique. Metrobus introduz transporte interprovincial acessível a pessoas com deficiência fisicomotora. Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. No início do semestre em curso, a TV Surdo reportou o exemplo do Porto de Maputo na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mais uma boa nova desta instituição chega a esta comunidade. É que o Porto de Maputo acaba de fortificar a sua intenção de enquadrar pessoas com deficiência no seu quadro de pessoal. Veja como na reportagem que segue. Cresce o número de pessoas com deficiência que beneficiam do projeto Emprego Inclusivo no Porto de Maputo. Uma iniciativa que tem por objetivo empregar pessoas desta camada social, uma vez que o acesso ao emprego para elas continua a ser uma barreira. Porque esta história ganhou corvo em 2014, quando com outros parceiros lançamos as fundações para a construção da escola da Sércia, uma escola para crianças e jovens com necessidades especiais, que hoje é uma realidade e alberga 67 utentes com necessidades especiais. O princípio fundamental do projeto é integrar as pessoas com deficiência, destacando as suas qualidades e não enquadrá-las como requisito de responsabilidade social. Vamos integrar o que é que isto significa. Integrar não significa comprar e recolidar o livro. Significa, eventualmente, empalhar pessoas com deficiência. Neste contexto, e se me permitem, gostava de partilhar uma reflexão muito pessoal, que resulta de várias horas de observação no terreno. O projeto Porto Mais não é uma ação de responsabilidade social. Não é um gesto de caridade. É uma política de recursos humanos, fruto de uma cultura organizacional que promove a inclusão, a diversidade e o impacto social. A massificação desta iniciativa faz parte dos objetivos futuros do Porto de Maputo. E o próximo passo é levar Porto Mais às escolas. Exatamente. Porto Mais vai para as escolas para mostrar às crianças e aos jovens que todos nós temos o nosso lugar na sociedade. E em jeito de conclusão. O objetivo que esteve sempre presente na produção deste livro e no próprio projeto foi o de inspirar outras organizações a seguirem o exemplo. Sabemos hoje que já três empresas aderiram. E tenho a certeza que até terminarmos a cerimónia, esta cerimónia, outras tantas terão aderido a este movimento de emprego inclusivo. Ainda sobre a deficiência, o WFD acaba de lançar um estudo sobre a situação socioeconômica das pessoas com deficiência em Moçambique. Dentre outros aspectos, o estudo destaca os desafios do país na inclusão social, econômica e política das pessoas com deficiência. Foi lançado em Maputo um estudo sobre a situação socioeconômica da pessoa com deficiência. Realizada pelo WFD, a pesquisa enfatiza os desafios do país para a inclusão desta camada social. Que de forma específica apresenta as barreiras, obstáculos, recomendações que devem ser removidas ou que nos permitam remover as limitações do desenvolvimento humano para que as pessoas com deficiência em Moçambique possam, de forma aberta e democrática, explorar todas as oportunidades sociais e econômicas que o país oferece. Delton Muianga, representante da WFD, destaca a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência como parte da solução para ultrapassar estas barreiras. O resultado das consultas confirma que, para alcançar uma sociedade democrática e justa, que eu havia mencionado, em que todos os moçambicanos, em particular as pessoas com deficiência, participam, contribuem amplamente no desenvolvimento e no progresso nacional, onde estão livres de barreiras físicas, sociais e econômicas. Quando fizemos as consultas, tínhamos o objetivo de informar a agenda nacional. E nós, durante o processo da agenda nacional, das consultas, ficou evidente que, para que tenhamos uma sociedade democrática e inclusiva, é importante que removemos qualquer tipo de barreiras que impedem que as pessoas com deficiência em Moçambique desenvolvem o seu potencial humano. Para a FAMOD, este estudo vai constituir um importante instrumento de consulta para as pesquisas futuras. Irá contribuir no processo de desenvolvimento da agenda nacional. E a participação das organizações de pessoas com deficiência em todos os processos é extremamente importante, porque elas dão um contributo sobre aspectos-chave de inclusão que devem ser tomados em consideração para permitir que no período de planificação, implementação e monitoria das atividades, ninguém seja deixado para trás. A comunidade de pessoas com deficiência espera que este estudo seja o voz para difundir as preocupações desta camada social. E é o despletar da realidade que nós sempre, como movimento, falamos, que está em documento oficial escrito, que vai ter um peso muito grande na mudança de mentalidades em relação ao nosso governo, em relação à própria sociedade. É um estudo que dá voz às pessoas com deficiência para que possam efetivamente expressar os seus interesses, digamos, as suas preocupações e que efetivamente sejam ouvidas a vários níveis. O Reino Unido, financiador do estudo, acredita que ele vai abrir oportunidades para as pessoas com deficiência. Nós esperamos que a gente vai continuar essa conversa, mas não só para falar, mas também para implementar as recomendações concretas que esse relatório já destacou. E como várias pessoas dizeram hoje, esse processo de como a gente pode promover uma sociedade que tem incluição completa, tem que incluir todo mundo. Isso não é só trabalho para o governo ou para pessoas com deficiência, mas para todo mundo. Vamos observar uma pausa. Até já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação segue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntámos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Olá, estamos de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Este bloco começa com mais uma boa nova para pessoas com deficiência. A empresa MetroBuzz lançou ao mercado autocarros preparados para acomodar passageiros com deficiência físico-motora para as rotas Maputo-Ihamban e Maputo-Vilanculo. O objetivo é garantir comodidade, conforto e segurança para esta camada social durante a viagem. A MetroBuzz criou uma brand, uma outra empresa chamada Tour by MetroBuzz, que vai começar a fazer transportes de Maputo a Inhamban, Maputo-Vilanculo e de Maputo-Reserva com paragens também em Ponta de Ouro. Amade Kamal PCA da CIR Motors lamenta a leitidão do governo na assinatura de protocolo que vai garantir a flexibilidade do projeto. Nós temos autocarros, são os Mitsubishi Rosas com elevadores para pessoas com deficiência motora, particularmente cadeiras de rodas, cadeirantes. O cadeirante entra no autocarro com a sua cadeira, mas ele é que utiliza um elevador para ter acesso ao autocarro e depois desce, não precisa de ajuda de ninguém. O autocarro está cá, já apresentamos, fizemos várias apresentações, inclusive a associação dos eficientes, mas estamos a ter dificuldades no protocolo com o governo. A CIR Motors também introduziu reformas nos procedimentos de pagamento das tarifas de viagem, através da introdução do cartão prepago denominado CHOVA. Já não tem que necessariamente vir à estação ou a um ponto da Metrobase carregar o cartão, pode fazê-lo na ATM, pode fazê-lo através de net banking, sem ter que falar com ninguém. Portanto, e pode usar o cartão para fazer compras, pode usar o cartão para ir ao basquetebol, já temos um protocolo com a Associação de Basquetebol da Meput, estamos a tratar com a Federação para Futebol, Jogos da Seleção, e temos outros eventos a negociar para o multiuso do cartão. Mucatar Abdukaremo, administrador do BCI, explica como funciona o cartão CHOVA. Este é um cartão emitido pelo BCI e que incorpora duas funcionalidades. A primeira é o meio de pagamento tradicional em toda a rede de ATMs e POS a operar na CIMO Red. E a segunda é a tecnologia MyFair, nele incorporada, que permite aos passageiros dos diferentes transportes públicos, como comboio, autocarro ou via marítima operados pela Metrobase, efetuar através destes os respectivos pagamentos das viagens realizadas. Vamos agora abordar um assunto que continua a preocupar adolescentes e jovens, mas, infelizmente, ainda há muito tabu à volta dele. É a saúde sexual e reprodutiva. Uma das questões que mais me apontam, ou que ainda não tinha resposta, é será que estou preparada para o sexo? E quando eu posso saber que estou verdadeiramente preparada para o sexo? Onde os adolescentes e jovens buscam respostas para as suas preocupações? Quando eu tenho uma dúvida, vou ter uma amiga vizinha que tem como me explicar, como eu posso dizer, me ajudar a perceber mais do assunto. Além da família, os canais que veiculam informações podem ser um meio preferencial para esclarecer os adolescentes e jovens sobre este assunto. Os canais televisivos, a rádio, ou procurar ter informações entre amigos, para mais podermos aprofundar sobre esse assunto. Não só entrarmos na vida sexual e reprodutiva, assim só de imediato, devemos procurar meios de nos prevenir também, para evitar ter certas doenças. Enquanto os programas radiofônicos e televisivos que abordam este assunto não respondem à demanda, a MUDEFA procura encontrar outras formas de fazer chegar informações sobre saúde sexual e reprodutiva aos jovens e adolescentes. No princípio que eu me interessei em querer ser ativistas, eles ficaram meio assim, mas decorei do tempo, eles viram o meu trabalho, que eu estava a aprender, que eu estava a mudar também a minha forma de pensar. Eles agora aceitam e gostam do meu trabalho. Até compartilho alguns assuntos com minhas irmãs e minha mãe. E qual é o seu público-alvo? Começam a olhar com aquele desprezo, como se fossem, como somos da mesma faixa etária, a maioria. Começam a olhar o que eu vou transmitir para eles, será que eu sei mais que eles, ou algo do gênero. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Olá. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Vamos começar este bloco com uma entrevista. Sejam bem-vindos ao espaço desta entrevista. Hoje recebemos em estúdio o senhor presidente Enriques, Albino Machava e dele do Conselho Municipal do Chibut, onde agradecemos, senhor presidente, a sua presença e ter concedido, aceitado o nosso convite. Visitar a TV Surdo também estamos aqui para saber um pouco daquilo que são os trabalhos do Chibut. dizer que o Enriques Machava foi antes de ser eleito presidente do Conselho Municipal do Chibut, foi delegado provincial do INAS em Xeixai, trabalhou vários anos e com ele que vamos conversar nos próximos minutos, principalmente vamos falar acerca dos trabalhos ligados às pessoas com deficiência, grupos vulneráveis que diz respeito ao nível daquela parcela do país. Senhor presidente, durante este período está como idil de Chibut, que avaliação faz em termos de serviços, a prestação de serviços para pessoas com deficiência no que diz respeito à acessibilidade, ao acesso ao emprego a esta camada social? Dentro daquilo que é o trabalho do município, um dos princípios, bases, primeiro, é o respeito às diferenças, é a priorização da própria pessoa com deficiência no atendimento, na flexibilização dos processos e também em termos de assistência direta para alguns grupos. trabalhamos em parceria com as instituições afins, falamos dos serviços distritais, saúde e ação social, e assim como o Instituto Nacional de Ação Social. São muitos casos que, vezes sem conta, relacionados com pessoas com deficiência, pode ser pela deficiência física ou sensorial, que entram a colocar os pedidos ao município. Alguns pedidos, em termos de resposta, possíveis, pode ser mesmo pelo município. Outros pedidos canalizamos ou articulamos com o setor da ação social, através do INAS, principalmente, e muitas das vezes conseguimos satisfazer. Atuar na questão da acessibilidade é uma das premissas. Temos interagido sempre com as instituições que estão dentro do nosso município, mesmo com os agentes econômicos, para que criem as condições, as bases de acessibilidade da pessoa com deficiência aos edifícios, aos locais de atendimento. Sabemos que, para pessoas com deficiência auditiva, a comunicação ainda é uma barreira para essa camada social. A nível da idilidade, há um trabalho para que esses municípios, quando vão ao município, querem algum serviço, sejam atendidos sem nenhum problema. É um desafio que ainda temos. E contamos já, desde já, com a TV surda, para que possamos ter a articulação devida. Porque nós precisamos, na verdade, de ter, pelo menos, numa primeira fase, dois técnicos que atuam na instituição, que tenham o domínio da língua de sinais. Porque são muitos os concidadãos nossos, munícipes, não munícipes de Chibuto, mas de outros quadrantes, que passam para pedir certos serviços de município. E a comunicação tem sido uma barreira. Quando alguém tenta compreender, é diferente de quem entende, porque está preparada. E nós sabemos que esse que era antes um tabu, a comunicação, que era uma simples experimentação, agora é uma arte própria, porque há condições já criadas, as pessoas estudam e interagem de forma muito direta, sem muita dificuldade. Então, é o nosso desafio agora, termos que colocar, pelo menos, numa primeira fase, dois funcionários serem capacitados em língua de sinais, que é para flexibilizar esta comunicação, para facilitar a comunicação. E é uma base também, achamos que estes dois técnicos iniciais podem ser uma base para podermos também capacitar mais técnicos. Este foi o primeiro ano do mandato, não é? Do mandato do senhor presidente. Há algumas realizações durante esse período, já neste primeiro ano, a nível da autarquia de Chibuto. O município de Chibuto, em termos de grandes desafios, o primeiro desafio é a água, era a água, mas dizer que, felizmente, o governo central investiu para que Chibuto saísse da situação de grave problema de água. Está em conclusão, está quase já na fase de ensaios, o sistema de abastecimento de água da cidade de Chibuto. Ainda este ano, poderá ser inaugurado o sistema. É um sistema com uma capacidade muito grande, acima de 40 mil ligações. Tem capacidade acima de 40 mil ligações. Então, o problema da água está definitivamente colocado, é uma questão de tempo, é uma questão de pouco tempo para se fechar. Estamos a trabalhar com passos muito já avançados para que o sistema seja gerido pelo FIPAG. E isso vai ajudar a colocarmos a gestão do sistema em empresas com capacidade, com experiência, e capacidade de poder assegurar que o sistema aguente por muito tempo. O nosso desafio é termos uma cidade bem iluminada, uma cidade que tenha energia em todos os bairros. Cidade é água, energia, estradas boas. Saneamento, temos ainda problemas de saneamento, mas estamos a trabalhar e temos fé que vamos conseguir minimizar. Vamos conseguir minimizar. Os problemas vão se minimizando aos poucos. E, Sr. Presidente, mesmo na data final da nossa entrevista, em relação ao desporto, Chibuto, há vários recintes desportivos, e falo do campo, às vezes temos comunidades que levam do campo para a construção de casa. A idilidade está acotelada à situação de reservar os recintes desportivos para que haja mais jovem a praticar o desporto. Uma das áreas que abraçamos de forma forte é a área do desporto. Por isso que entramos para o futebol, criamos logo, no primeiro momento, meses depois de iniciarmos com as atividades, um torneio desportivo dentro dos bairros do município. Envolveu quase todos os bairros. Era para medirmos o pulsar. E vimos que havia uma entrega muito forte dos munícipes, dos jovens. E avançamos, depois do torneio, com um campeonato municipal. Está em construção, no Chibuto, agora o campo do Ximundo, só que é um campo municipal, do Ximundo, que achamos que só no próximo ano é que podemos avançar com a conclusão. Para terminar, algumas últimas considerações, senhor presidente? Quero agradecer a TV Surdo por esta iniciativa, por este convite, este momento ímpar. Nós achamos que apreciamos de forma muito especial o trabalho desenvolvido e achamos que, como município, também precisamos de estar mais próximos. A questão da deficiência é aquela que pode envolver a todos. Hoje, a pessoa pode achar que não é, mas amanhã pode ser. Então, é preciso que se criem bases, que qualquer um não tenha dificuldades de inserção, de superação. A deficiência não tem que ser algo que cria traumas. É preciso que seja encarada como uma situação concreta que acontece a qualquer um. E, para que isso aconteça, é preciso que se criem condições concretas para que as pessoas não fiquem limitadas à situação em que puderem se encontrar. Foi assim que hoje conversamos com o presidente do município de Chibuto, Eriques Machava, que nós conversamos sobretudo em torno da pessoa com deficiência a nível daquele município e não só nas realizações de Chibuto. Para si, que esteve a nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Vamos à aula de língua de sinais moçambicanos. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Tchauzinho. Até ao próximo programa. Apresenta a edição do programa da TV Surdo. Fica por aqui. Nós voltamos daqui a sete dias. Continua a seguir-nos através das nossas contas do Facebook e YouTube.